Música Vire a página para virar realidade Este é o slogan da campanha publicitária da 42ª edição da Feira do Livro de Santa Maria lançada no dia 14 de abril no Salão Nobre da Prefeitura A campanha foi elaborada por alunos de publicidade, propaganda e jornalismo do Centro Universitário Franciscano Esse é o nosso conceito, é tornar a história realidade E todas as nossas peças a gente tentou trabalhar isso com que elementos dos livros, elementos das histórias eles estivessem presentes no momento que a pessoa está lendo Então a ideia é trazer um pouco de fantasia esse ano O foco da campanha é atrair o público jovem Para isso, as peças foram inspiradas em quatro obras literárias Alice no País das Maravilhas O Hobbit O Pequeno Príncipe E Guerra dos Tronos A Feira do Livro deste ano vai contar com 37 livreiros e mais de 120 lançamentos e sessões de autógrafos Ano passado foram 67 mil exemplares vendidos Para a edição de 2015 que acontece de 25 de abril a 10 de maio na Praça Saldanha Marinho A expectativa é superar este número No momento, a Feira do Livro é um grande evento Ela é considerada um dos maiores eventos da cultura E nós aguardamos exatamente que o sucesso de cada ano ele seja, extrapole o ano anterior Quem dá nome à feira nessa edição é a patronesse Aide Lima Fundadora da Casa do Poeta de Santa Maria e autora de quatro livros Me sinto muito feliz Eu vou estar num lugar que é o meu lugar porque há 12 anos eu circulo pela feira junto com a Casa do Poeta Então, para mim vai ser um momento muito especiais que agora eu tomo posse da praça eu tomo posse da feira como patronesse O professor homenageado desta edição é José Newton Marchiori autor de mais de 270 trabalhos científicos É uma honra Santa Maria já ter a maior feira de livros do interior do estado Uma feira que começou modesta por um grupo de universitários e hoje é uma festa municipal de primeira grandeza O lançamento teve a apresentação do músico Júnior Benaduce A canção foi homenagem a Vinícius Pitágoras escritor, poeta e compositor que faleceu em 2013 e é homenageado póstumo da feira Para mim é uma grande satisfação e esse convite foi maravilhoso Veio num momento especial onde o Vinícius é homenageado na Feira do Livro Tem um reconhecimento muito especial não só da feira, mas da comunidade em si Abrirá, mas da só martes agora a primeira Knee para pri vimameira dava de verão que vai Andava TV Pra mim é well e do O que é isso?